Eu decidi porventura entre outras marcas por alguns aspectos, comercialização, liquidez, conforto, design, segurança, mas principalmente por ter sido recomendado por alguns amigos que já possuem esse tipo de embarcação. Assim como eu fui, vamos dizer assim, essa recomendação e essa indicação a todos que desejarem possuir uma lancha de fibra. A essas pessoas eu gostaria de deixar uma mensagem. Que vivam mais, mas que vivam seus sonhos e valorizem o seu tempo. Obrigada.